Rapaz, não é que eu tive que ir lá buscar o 8R, Stélio? O negócio tava feio pro meu lado do 100R, mano. É, mano, o 8R é brutalidade, hein? Agora vai render, tá doido? Ah, se vai render, parou que encheu, parou que encheu, tá 100% o resto por aqui, ó. Aí, ó, bora, 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 não pode parar não, Stélio. Simbora, mano. A gente tá na correria total, né, Stélio? Porque ele tá pra chover ali, mano, e a gente tem que adiantar o máximo que puder aqui. Uh, se eu falar pra vocês que eu encontrei um atalho aqui por trás das árvores, mano. Caramba, rapaz. Eu me pergunto, tipo assim, como que ele achou, né, galera? Acho que ele bateu ali e foi, tá ligado? Não, eu juro, mano, deixa eu falar pra vocês. Ó, passa aqui por trás, vai reto, aí lá no finalzinho da roça, Stélio, tem um lugar que dá pra passar, mano, mas é bem lá na ponta dela, ó. Aqui. Mano, da hora. Pô, dá pra nós fazer uma estrada e cortar essas árvores, então, é abrir um campo aí, ó. Dá pra cortar. Quem quer que a gente bota uma estrada, já comenta a hashtag estrada. Trata. Até porque vai ficar até mais perto do que a gente daquela bota, volta pra ele sair dele, né? Ó, vai aqui por trás, ó. Olha aqui, ó. Cheguei já, ó. Caramba, tá rendendo demais, Stélio. Já tá 60% já, ó. Não, pera quando nem descarreguei, véi. Tá logo, mano, o Matt Fisher. Mas tá muito alto os morros aqui, como é que eu vou subir com o trator aqui em cima, véi? Mano, se tiver começando a ficar tão alto, começa a descarregar no outro sino, Fabinho. Ah, eu fui pro outro sino, a gente não contactou ainda. É, ó. Só que isso não era. Eu vou demorar um pouquinho por causa desse contratempo aí que eu tive aqui. Cadê? Vou botar agora pra descarregar. Então vai começar a descarregar no outro, então? É. Mano, meu 8R consegue subir lá ainda, eu acho, hein? É, então vai o C lá, Renan. E ele pro outro lado. Beleza. Tá alto, mano. Agora eu consegui subir lá, eu tô subindo, mano. Depois que eu não conseguir mais, ela vai passar pro outro daí. Aí depois vai dar o Renan. Eu tô preso, Stony, me ajuda. Ô, Renan, é esse tamanho de rasgão aqui no meio do milho, você viu? É verdade, mas eu tenho que possuir. Né, Fabinho? Não sei quem fui, não me ajuda. Né? Não sabe quem fui eu? Eu tô voltando, eu tô aqui no lado da casa da bicha muda, já vou passar pra lá. Aí vamos meter pressão nessa cilagem hoje, filho. Tá, tô em cima do cano aqui esperando o seu, mano. Tô indo aí. E eu tô indo lá, já, hein? Tô indo a milhão. Tô esperando. Olha que piada boa. Milhão, cilagem. Tudo bem. Show do milhão. Show do milhão. Show do milhão. É. Show do milhão na roça. Opa, falando em milho, Staly. Ontem à noite eu e o Renan vimos uma live do Pimpão colhendo milho, velho. Olha a coisa boa. Eita, coisa boa, hein, mano? Ele não chamou você pra trabalhar, não? Não, eu falei pra ele que eu enrosquei na cerca dele. Ele falou, como assim? Ele não entendeu a piada. Ele não tava ligado. É, mano. Você queira entender as nossas piadas, né, mano? É incrível, né, velho? É. Na cerca do Pimpão. Tá, vou acelerar de novo. Mano, olha o tanto que esse coisa joga longe, velho. Olha isso. É longe, né? Tá, galerinha, eu acho que dá pra ele subir aqui ainda, hein, mano? Força e coragem. É, eu acho que dá não, viu, rapazada? Encerra aí. Deixa quieto. O que eu falei? O que eu falei? Enroscou? Mano, ficou rampando em cima, mas não foi, mano. Calma aí. É muito alto, velho. O brasileiro nunca desiste. Cara, não pode enroscar nas paredes, Renan. Quando enrosca na parede dá ruim. Não, mano. É que o mundo novo aqui no começo está muito alto mesmo, sério. Não tem nem como subir, mano. Mas tem que ir lá buscar o rolão, mano. Eu falei pra vocês aqui, Edinho. Ô, sério, tem que ir lá buscar o rolão, homem. É, ué. Vai precisar mesmo. Não, mas ficou pro Fabinho. Lembra que ele queria? Não, rapazada. É pra fazer o contrário. Vinha ao contrário. Tá baixinho lá do outro lado, mano. Só ali que tá alto. Ô, Renan. Tipo assim, quando o Fabinho comprou o T7, ele falou que ia pegar no rolão do meu lugar, lá, pra compactar. Ah, eu posso fazer. Eu posso fazer pra vocês. Eu sou amiguinho. Posso fazer. Então, mande ele lá e tamo já rola. É, ué. Então eu escapei dessa, galera. Mas, se o Star e comprar, eu busco pra ele. Se o Star e comprar, eu busco. Ah, se eu comprar, você busca? Daqui a pouco, então, mano. Porque daqui a pouco vai chover, né, pai. Dá pra subir pelo outro lado, homem. O outro lado tá vazio pra caramba, mano. É? Tem, mano. Tá, eu vou pro outro lado, então. Tá muito vazio o Star e o outro lado. Ó, Star, agora logo já vai encher, ó. Se liga só no meu stonk. Se eu for reto agora, eu vou entrar pra aqui da Thalio. Eita, coisa boa, hein, mano. Acelera, hominho. Encheu. Encheu. Beleza, agora vamos esperar o Renan. Lá embaixo, Renan. Lá embaixo, ó, mano. É, nossa, só tá sofrendo aqui com a carga aí, Star. Tá, tô indo já, homem. Tava pisando um milhão aqui. Cara, esse rebote por si, mano, vazio, ele já é pesado, velho. Ele é muito grande. É grande. Não tenho visão da Star ainda. Você vai seguir reta e a direita, Renan. Eu tô lá embaixo desse morro, mano. Eu tô indo já. Tô perto do calcário já. Nem adianta fechar a tampa, né, Star? Tá tudo pertinho aqui. É, ué. Vai fechar pra abrir? Pressão no T7, ó. Pra galera que tá perdida aqui na nossa série, galera, esse trator eu comprei, se eu não me engano, foi a... Não foi no último. Foi no penúltimo episódio que eu peguei o T7, né, Star? Eu acho, se eu não me engano. É, eu não lembro, não. Não, eu acho que já faz uns dois, três episódios atrás. Eu comprei esse T7, galera, tá muito top. Ele é chipado, 300 CV, rapaziada. É bruto. Ele é chupado, rapaziada. Chupadão. E novidade eu não lembrar de alguma coisa, né, galera? Mas pra quem que foi perguntar? Tá, vambora aí. Agora eu não tô de morte aqui, ó. Tá, tô acelerando, mano. Tá, eu tô tranquilão aqui, né. O 8R agora aguenta a pauleira, rapaziada. Cara, Star, dá pra abrir uma estrada aqui mesmo. Vai ficar muito bom uma estrada aqui. É, ué, vai ficar especial de bom. Só que não pode ser estrada, que não é estrada, né, inclusive no Jatubá. É, é, tem que ser estrada que é estrada. Mano, eu adoro fazer estilagem, velho. Olha que serviço da hora, galera. Muito massa, cara. Nossa, aí é por causa do Gleim VAR. Fazer um troco aí, mano. Aí eu vou na máquina aí. Renan. Uai, a hora que encher aqui, mano, eu posso pegar o trator, se você quiser. Beleza, beleza. É, até porque fica melhor, daí você vai um pouco lá também descargar, porque até agora você só foi na máquina e eu, coitado, né, eu e o Fabinho. Uma pergunta, vocês é antigo no Farming? Mano, eu sou dele do 15. Tá, ele sai desde quando? Mano, eu conheço o Farming faz um tempinho, mas jogo do 17, velho. Eu ia perguntar, quem de vocês aí já fez estilagem no Gleim VAR? Não, nunca fiz. Eu me lembro desse mapa, mano. No, só os olde fizeram. Mano, é o melhor mapa pra fazer estilagem. É tudo os campos gigantescos, o maior mapa do Farming, né? Ah, lembrei qual mapa o quê, mano? Nossa, mas aquilo é muito gigante, Fabinho. É pra fazer estilagem lá, é top. Ah, doido amigo. Doido amigo do multiplayer, ó. Pressão, filho. Já fiz muito lá. Ô, sabe o que que eu me lembrei, ô, Fabinho? Você lembra do The Alps, hein, Chavô? Eita, caiu o rádio, galera. Caiu o radinho, falhou o radinho. Voltou, voltou. Vamos aqui. Mano, você tá louco, velho. Aquele The Alps era muito da hora, mano. Eu ia lá cortar as madeiras sobre aqueles barrancos lá. Caminhão caindo no barranco, cheio de pau lá, homem. Você tá louco. Saudade do The Alps. E pra mim saber onde que é o lugar aqui, galera. Uma enfermagem se mata aqui, ó. Mano, será que eu não tenho The Alps pro farm 19 e nunca converteram? Será, velho? Cara, eu não sei, mano. Cara, se ele era... O que que a gente tem que fazer antes de gameplay lá? Se ele era mapa bom no 17, é bem possível que converteram, velho. E era o 17, velho? The Alps? Não sei. Eu sei o que tá falando aí. Não, era do 15? Do 15 ele era, né, Renan? Ah, então eu não sei. Ele era do 15. Mano, vocês tão descarregando muito fora do silo, mano. Não. Mas, ô, depois tem a lâmina. Qualquer coisa depois vai pegar a lâmina, Starry. Tem aquela lâmina pra empurrar. Entendeu? Aham. Muito suave. Tá, deixa eu sair aqui, galera. Que eu enrosquei um pouco. O que que eu ia falar, mano? Eu esqueci de um branco. Do The Alps, acho que era. Não era do The Alps. Era do The Alps, mas eu esqueci o que eu ia falar dele. Das curvas, com uma velha na forma de Volvo. Nossa, era muito bacana. Mas, ô Fabinho, tem outra coisa também, mano. O Form 19 ele tá meio bugadão pra madeira. Lembra? Leg. É. Tem essa também. Manuquiz era muito massa, velho. Nossa senhora. Cortar aqueles troncos gigantes. Que roliço, velho. Era muito bom. Lembra aqueles caminhões antigos que estavam um no outro na canetona? Nossa, mano. Cânia antigona. É. Era sensacional. É, eu tô vendo que vocês estão todos com saudade de pegar na madeira, né, rapaziada? É verdade. Aí, encheu aqui, ó. Só esperar o Staley vir agora. Eles tão vendo por baixo, galera. Então eu vou descer aqui, ó. Acho que dá pra me virar lá embaixo. Eu tô indo pelo meu atalho. Agora eu só vou com medo do mato aqui, ó. Cuidado, homem. Que aí no limbo aí, viu? É verdade. Lembra a última vez da moto dele, né? É. Vai, vai. Vai nessa resinha tu e logo que você vai ver onde você vai parar. É, a última vez deu ruim. Cara, o serviço tá rendendo bastante. Mas tem muita silagem ainda, hein, galera. Não sei o que a gente vai fazer, não, mano. Mas vambora. Ah, ele tá lascado, rapaz. Vai ter que adiantar muito isso daqui, mano. Bora, Solera. O combustível da máquina tá só no pó do agaita aqui também. É verdade. Não minto. Eita, alguém passou com a roda aqui, hein. É, Renan. Porque não tem como tirar rodinha pra passar aí, entendeu? Não foi eu agora. Nossa, velho, a gente já fez um monte gigante de silagem, velho. Tá muito grande. Você percebeu que eu fiquei boiando, né? Mas tá bom, agora que eu fui entender. Mas tá bom. Percebi. Percebi. Opa. Você tá falando, tá falado, né? Fazer o quê? Mano, a cama de dentro dessa máquina é muito da hora, mano. Também gosta. Ô, Fabinho, ô. Sobrou, sobrou minha máquina lá, mano. Você não quer pegar minha máquina minha? Ó, pode ser? Precisa? Agora não, Fabinho. Depois. Ah, seu praga. Eu não entendeu. Eu não entendeu. Ah? Eu achei que era forrageiro. Eu achei que era forrageiro. Eu não acredito, homem. Eu achei que era forrageiro. Mas, ô, ô, Estelle. Ah? Eu achei que o Mano vai ter uma ajudinha extra aqui, mano. A Carol conseguiu a roupa. Tá precisando, viu? Eu acho que eu vou ajudar nós. Tá precisando, que a coisa tá feia. Vai. Vai. Duas forrageiras aqui, mano. Eu achei isso aqui no dos carros de olho, velho. Nossa, mano. O Renan, a Tarol e o Estelle, filho. Já era. A Tarol? É o Kenan, mano. É o Kenan e o Fainho. Ó, ó. Nós temos o nosso nome agora, nossos apelidos. É. Kenan, Tarol, Fainho e... Fainho. Tô rindo. É, eu acho que enxovou. Eita. É, enxovou mesmo, enxovou. É, abissudo. Tô pro meio do mato mesmo, que é importante, é o que importa. Vambora. Ó o barranco. O Estelle é filho do mato, ele veio da arossa. Ah, coisa boa. Faz igual eu esses dias. E a sua live é boa, Fih. Vai vendo. Faz igual eu esses dias. Esqueci de pausar a música no meio da gravação e ganho direito autoral. Ah, beleza. Sério? Aham. Tá onde, homem? No vídeo, nem lembro qual que era. Me deu um copycat. É da época que você gravava lá? É? É. Não, agora, esses dias, tá ali. Poxa, mas o que você tá fazendo? Coutando música. Mas gravando com nós? É. Poxa, como assim, velho? Poxa, eu tô no faceiro cantando e nem se deu conta da música. Ah, mano, enroscou o trator, galera. Meu Deus do céu, homem. Não, desenroscou o 8R? Enroscou o 8R, mano. Vai ter que começar a virar do outro lado também, galera. A praga do Fabinho pegou ou não em mim, mas pegou no Stellar lá. Não, 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 desenroscou, galera. Mas realmente esse estilo aqui tá complicado, mano. Tem que compactar um pouco ele. É, tem que compactar. Tem que compactar. Tem que ir lá pegar o rolan lá e compactar aí, mano. Ah, o Fabinho vai pegar, o Fabinho, vai pegar. É verdade. O Fabinho vai lá buscar o rolan pra nós lá. Não, hoje eu tô amaciando, eu tô amaciando o motor do meu trator chipado. Tô amaciando. Eu bato de frente com uma árvore, velho. Não, não, está. É verdade, mano. O bichinho tá sendo bruto, hein. É. Tô amaciando. Onde é que tá, o rolan? O que você tá fazendo? Eu não sei, mas eu aí. Ah, não compara. Pede pro pimpom, ó. Pede pro pimpom, ó, Fabinho. O pimpom? É, oi. Ó, nós tava na live dele ontem, eu devia ter pedido. Mano. Vai encher, cuida. A gente vai, mano, a gente vai precisar de chamar ajuda, rapaziada. A gente vai ter que chamar tarol lá pra ajudar a nós. Porque senão não vai ter como não, mano. Não vai ter como, vamos ter que chamar ajuda, tarol. Desse jeito não tá tendo jeito não. Não, não tá tendo não. Então, rapaziada, a gente quer lexão pra nós. Fica com Deus, um forte abraço. Fui. É nóis, clã. Enfim, galera, hoje eu dei uma amaciada. Na verdade, eu estou amaciando o motor do meu trator, o meu novo T7 chupado. Uma delícia. Então, galera, vamos soltar aquele likezão maroto. Lembrando que hoje ainda vai ter mais um vídeo aqui no canal, lá no Fazenda Jatobá, às 3 horas da tarde. Então, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada. Até depois. E segue a saga da silagem. Se você perdeu algum vídeo, tem a playlist. Assista aí que é sucesso. Segue nós no Insta. Link na descrição. Valeu. Falou. Fui. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui também, mano. Abração pra vocês. Valeu pela companhia. Até depois. Falou. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.